Música Fala aí pessoal, aqui quem fala o Rodrigo e vamos para Operário Vasco da Gama É a vigésima rodada, é o início do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro É isso aí galera, bora para esse jogaço Vamos com a equipe do Operário O Operário que está na última rodada ficou no empate fora de casa 0x0 contra o CRB E é o nono colocado com 29 pontos Encarando a equipe do Vasco Vasco que vem de derrota em casa, 2x1 para o Londrina E está na 11ª colocação com 28 pontos É confronto direto entre o nono e o 11º colocado Os dois times estão ali na média de 4x5 pontos em relação ao G4 E é isso aí pessoal, bora para esse jogaço Lembrando que o Operário venceu o Vasco na estreia da Série B Agora a história pode ser diferente E o Operário já saiu jogando Vamos lá, bala rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e M18 E se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Para não perder aí toda a emoção do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro Também quero agradecer muito a cada um de vocês Que estão curtindo e acompanhando os jogos da Série B por aqui Nesse final de semana temos os jogos também da Série A E semana que vem as quartas de final da Copa do Brasil Para você curtir, acompanhar e torcer por aqui Beleza? Vamos ver essa jogada E está marcado falta Falta para a equipe do Operário Operário que dos últimos 5 jogos Tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota Já a equipe do Vasco da Gama Nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas Aí uma falta média distância Tem o Tomás na cobrança Falta boa Será que vai dar trabalho para o goleirão Vanderlei? Vem, Tomás na cobrança Tomás bateu para o gol! Segura a Vanderlei em dois tempos O Vanderlei que está voltando aí Após cumprir suspensão Por conta do cartão vermelho contra a equipe do Remo Ricardo Graça domina Faz o lançamento lá na frente Buscando o Germancano Chega bem para ali a cobertura do Operário Uma ou duas vezes Chega a firma de Fábio Alemão Consegue o corte Vem trabalhando a equipe do Operário Marcelo Santos Segurou, tentou o tapa na frente A bola sobra aqui na esquerda Procura espaço a equipe do Operário Que vem na movimentação Intercepta bem Juninho Vamos ver essa jogada Jogada ali pela direita Dobra a marcação em cima O Vasco vem avançando Pode ser um grande lance Cano girou Na bronca com o Cano Faz alguns jogos aí Que ele não deixou o seu gol Djalma Tente escapar aqui pela lateral Vem avançando a equipe do Operário Leandro Villela Segurou, protegeu Tocou para Marcelo Santos Intercepta bem para ali a marcação Vem procurando espaço a equipe do Operário Tomás tocou na medida Quase deu ali para o Paulo Sérgio Melhor para a equipe do Vasco Que vem trabalhando Romulo Tenta a ligação direta Sobe Rodolfo O Filemon Ganha bem ali O zagueirão do Operário Rafael tocou na medida Paulo Sérgio Vem na movimentação Pode ser um grande lance Tomás dividiu com dois Não conseguiu dar sequência no lance Melhor para a equipe do Vasco Que tenta arrumar seu ataque Cano Tentou achar Marquinhos Gabriel Volta bem para aqui A cobertura do Operário Que vem trabalhando Rodolfo Dominou Segurou Abriu na esquerda Vem trabalhando bem A equipe do Operário Procurando espaço Guarda aqui pela meia Rafael tocou Leandro Villela Tentou adiantar na frente O Zep está bem para ali A marcação Vem na ligação direta O Operário está bem postado Vem em uma formação Mais defensiva Mas achou espaço Vasco para vocês Palma Simão Grande defesa Estávamos aí a elogiar A postura defensiva do Operário Achou espaço A equipe do Vasco Mas o Simão Estava ligado Spalming É escanteio Vem na cobrança Lá pela direita Léo Matos Na cobrança Andou na medida Cabeçada Na trave Olha o gol Gol No Vasco Para abrir o placar E é gol dele Novamente Marquinhos Gabriel Aproveitando muito bem A cobrança Descanteio Pela direita Subiu Mandou a primeira Na trave E na sequência Conseguiu Fazer o primeiro Fazer o primeiro Ligadaço no lance Quase a zaga Conseguiu ali fazer o corte A bola ainda tocou no jogador do Operário Antes de parar no fundo do gol É novamente o replay A batida E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo 18 Você tem Operário 0 Vasco da Gama 1 É o Vasco É o Vasco Partindo Para cima Em busca Dos resultados Foi muito criticado Por conta Do resultado Contra o Londrina E tenta encaixar Uma boa sequência Nesse segundo turno E vem trabalhando Marcelo Santos Com espaço Clareou Bateu Para o gol E a bola Subiu E apenas Tiro de meta Novamente O replay do lance Jogando a trabalhada Por aqui A finalização De fora da área Vem Vanderlei Na cobrança Sai jogando ali Com o Léo Matos Vida jogada Pela lateral Dobra a marcação A equipe do Operário Quase O Paulo Sérgio Conseguiu fazer o corte A lateral Já cobrado Não consegue Ficar com o domínio De bola A equipe do Operário É mais um lateral Para o Vasco O lateral já cobrado Tem pressa A equipe do Vasco É o lançamento Fábio Alemão Sobe lá em cima Vem avançando A equipe do Operário Em busca do gol de empate Pode ser o último lance Nesse primeiro tempo O tapa na frente Tenta a sequência O Paulo Sérgio Está por ali Faz o corte Léo Matos Em arbitragem A ponta Final É isso pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Operário 0 Vasco da Gama 1 E é isso pessoal E o Vascão Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Você ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se você não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Para não perder a sequência Da Série B do Campeonato Brasileiro Vamos ver essa chegada Explode em cima da zaga Ótima finalização Do Sarafiore Vamos não perder a sequência Da Série B do Campeonato Brasileiro Daqui a pouco a gente vai falar também Sobre os jogos Que teremos Desta vigésima rodada E também Jogos da próxima rodada Olha o perigo Olha o Operário chegando Linda a jogada Vamos ver essa sequência Chega firme ali A marcação Tentou o corte Leandro Villela Toca para Marcelo Santos Leandro Villela Segurou Deu o lançamento Paulo Sérgio Subiu lá em cima Corta bem a zaga Do Vasco Tenta mal Ataque com Germancano Mas o Operário Está bem postado Vamos ver essa jogada Abertura lá da esquerda Domina Marquinhos Gabriel Vem distribuindo o jogo Achou Juninho Na medida Lindo o lance Germancano está pedindo Linda a movimentação Sarafiore Para fazer o segundo Golaço Gol Do Vasco Vai fazer o segundo Sérgio Sarafiore Também deixando Seus gols Pela equipe Do Vasco E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo 18 você tem Operário 0 Vasco da Gama 2 É vamos ver A postura Da equipe Do Operário Que precisa reagir Vai perdendo aí Algumas posições Na classificação Até para o próprio Vasco Vasco Olha o perigo Ricardo Graça Está jogando fácil Com o Zeca Vasco com essa vitória Vai chegando a 31 pontos Vai superando o Operário Que fica com 29 Daqui a pouco A gente traz Uma panorâmica aí Do Vasco Na classificação Chega a Biu Miranda Na cobertura Ele vai sair jogando Ali pela esquerda Acha espaço Sarafiore Para Juninho Pode ser um grande lance Cano de primeira Tentou acionar Marquinhos Gabriel Melhor para a cobertura Do Operário Que vem trabalhando Renier Rodolfo Filemon Abre lá na direita Para Djalma Vem trabalhando A equipe do Operário Tentou ali A ligação direta Faz o corte Vamos ver essa sobra Procura espaço A equipe do Operário Mais uma ligação direta Ricardo Graça Aí o campeão olímpico Vem na movimentação Romulo Segurou Protegeu Abriu na direita Léo Jabá Pode ser um grande lance Acabou errando ali Na sequência Mas no final Deu certo Pintou assistência Cano Tentou o tapa Não conseguiu dar sequência No lance Melhor para a equipe Do Operário Vasco vai descontando Aquele placar Da primeira rodada Da Série B Vai descontando 2x0 Na equipe do Operário Vamos analisar por aqui O Vasco Vencendo Vai a 31 pontos Supera CSA Operário Botafogo Náutico Guarani E Sampaio Correia E vai ali A quinta colocação Da Série B Fica aí a 2 pontos Do Série B Na tabela Lembrando que estão analisando A classificação Antes do início Da primeira rodada Dessa Primeira partida Dessa 20ª rodada Vamos ver essa movimentação Ricardo Graça Tocou para Cano Pode ser um grande lance Para deixar o dele Golaço Gol Gol No Vasco É gol de Germancano Para virar a goleada Para mostrar que o Vasco Está focado Vai em busca do acesso Aí mais uma ótima jogada Trabalhada Envolvendo ali A marcação do Operário A bola chegou no artilheiro Ele girou E mandou Para o fundo do gol E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Operário 0 Vasco da Gama 3 Tem tempo hein Olha o Vasco Na saída de bola Pressiona por aqui Ricardo Graça Vem na movimentação A equipe do Operário Arbitragem aponta 3 minutos de acréscimo O Vasco vai somando Mais 3 pontos Nessa Série B Vai voltando a vencer aí Após 2 derrotas Romulo dominou Segurou Tentou Tapa na frente Pode ser o último lance E arbitragem aponta Final É isso aí pessoal Final de partida Operário 0 Vasco da Gama 3 E é isso galera Grande resultado Para a equipe do Vasco Lembrando que temos Outros jogos Teremos outros Outros jogos aí Da vigésima rodada Aqui no canal Além de Operário E Vasco Também teremos Havaí e Coritiba Cruzeiro e Confiança Vitória e Guarani Remo e CRB Botafogo e Vila Nova Além de Goiás e Sampaio Correia CSA e Náutico Fechou? Então é isso aí Tamo junto Forte abraço Até mais Fique ligado por aqui Não perca aí Todas as emoções Do segundo turno Da Série B Do Campeonato Brasileiro Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Emos 8 Aqui O melhor time É o seu